...tudo e vem pra conversa. Largou? Então olha pra TV agora. Gente, nós tivemos acesso a novas imagens sobre o caso do PM Almeida, que matou a ex-mulher, a Franciele, uma jovem, 28 anos, mãe de três filhos, enfermeira. Vamos lá conversar com o Rafael Augustos, que ele vai trazer pra gente que novas imagens são essas. Você tá aí no local, né, Rafa, onde tudo aconteceu. E aí depois eu queria que você desse até um descritivo pra gente, da cena onde ela ouve de verdade. Mas que novas imagens são essas, Rafa? Rafa, essas imagens são do momento em que ele atira na ex-companheira, né? A gente tá no local exato, na rua Francisco Nunes, esquina Coachille, no bairro Rebouças. Então, por essas imagens, é possível ver o momento em que ele caminha, ele dirige ao lado desse carro. Em seguida, a gente vê na imagem que ele para ao lado e aí ele atira. E no momento que ele atira, na sequência, a filha dela de 11 anos que estava no carro, ela pula do veículo, mesmo veículo, em movimento. Na sequência aí, é possível ver o momento em que tudo acontece, que ele atira através dessas imagens. A gente consegue ver que essas imagens foram aí flagradas por um prédio que tem bem aqui onde nós estamos, bem próximo ao local. E aí fica nítido o momento em que ele faz esses disparos. A gente tem também imagens do momento em que a polícia tenta negociar com ele, lembrando que essa negociação durou mais de quatro horas. E aí, o momento, a gente até travou a imagem, o momento que ele atira contra ele mesmo, já dentro do carro. Na sequência, é possível ver aí os policiais se aproximando com escudos, mas aí já era tarde demais. Inclusive, o socorro chegou na sequência, mas aí ele tirou a própria vida, o policial militar, logo depois de ter atirado contra a ex-companheira. A gente lembra que ele desferiu oito tiros na ex-companheira e, em seguida, aí tirou a própria vida. Em seguida, esse em seguida durou quatro horas especificamente e 16 minutos. Lembrando que os dois morreram aqui no local. O local onde nós estamos é nesse ponto aqui da rua Francisco Nunes, do bairro Rebouças, quase esquina aqui com a rua Chile, Riva. Foi onde foram registradas essas imagens que a gente vê aí na tela do circuito, do circuito não, né? De um dos moradores que registrou aí o momento em que foi feito aí esse crime, né? E, em seguida, o policial militar tirou a própria vida, Riva. Que esse caso, Rafa, pode deixar a imagem lá, isso? Esse caso tem alguns paradoxos interessantes, assim, né? De detalhes. Como curiosidade. Ele é formado em Direito, se não me falha a memória, pela Universidade Federal do Paraná. Ou seja, era um homem com uma inteligência aguçada. Vai passar em Direito na Federal. Você vê o tamanho da dificuldade que é. O TCC dele foi o tema A violência doméstica responsabilizando a inércia das autoridades. Dos órgãos de segurança pública. Olha que coincidência maluca. O que ele fez é o que ele relatou no TCC dele. Aí é quando ele chega. Quando a mulher, provavelmente, ali, já tá morta, já tá inconsciente e tudo mais. Quando os policiais, os colegas dele chegam. E aí, gente. Policial. Na gíria, eles se chamam de Steve. É isso, né? Eles se identificam. É Steve, é Steve. Aí eles já sabiam que eram policiais. E aí foram pra negociação. Esse momento que nós cortamos a imagem. Você tá vendo que essa imagem tá frisada? É o exato momento em que ele comete o ato extremo. Em que ele tira a própria vida. Ele faz isso fora do carro, não dentro do carro. As primeiras informações eram de que seria dentro do veículo. Não, foi fora. A mulher também já tá pro lado de fora. Aí os policiais, os colegas chegam, com um escudo de proteção e tal, pra ver o que tava acontecendo. Ele já tava morto e tudo mais. Uma história trágica, né? Uma história que mistura tudo. E que termina dessa maneira. Inacreditável, né? Inacreditável. Bom, o comando da polícia militar falou em uma coletiva sobre o caso do soldado que matou a ex-mulher. O caso do soldado Amélia que matou a Francielle. Depois tira a própria vida. Rafa, o que foi dito sobre essa tragédia? Porque ele tava afastado há três meses e ontem volta a pegar a arma da polícia. E nesse mesmo dia, horas antes, a Francielle tinha ido até a corrigedoria. Pra fazer uma denúncia contra ele, formal. Isso mesmo, Riva. E o comando da polícia militar realizou uma coletiva ontem pra esclarecer esses pontos, né? Um dos pontos aí que eles falaram sobre foi da questão da atitude dos policiais. Porque a gente vê ali, a todo momento, que os policiais estão com escudos, conversam com eles. As câmeras de segurança mostram isso. As câmeras até mesmo que moradores aqui da região fizeram. Então, o questionamento foi feito. É por que que esses policiais não tentaram neutralizar, impedir que Diego até mesmo atirasse na ex-companheira, né? Mas isso não foi possível porque eles chegaram até mesmo depois. E isso foi esclarecido aí da atitude dos policiais. Até pra como ele poderia evitar atirar a própria vida aí. Então, essa atitude foi aí esclarecida pelo comando da polícia militar em coletiva. Vamos ouvir. É um local residencial, edifícios, veículos transitando, né? Trafegando naquela via. E a primeira medida adotada pelos policiais foi justamente verbalizar, no sentido de tentar demover aquela pessoa ainda não identificada, a largar a arma e não tiveram sucesso no primeiro momento. Adotar o protocolo padrão, né? Preservar a vida de outras pessoas envolvidas, retirar pessoas do ambiente, fazer o isolamento inicialmente precário. Inicialmente nós conseguimos fazer o isolamento próximo do local, do evento crítico. E na sequência nós vamos ampliando essa proteção. Afirmo que a polícia militar seguiu protocolos estabelecidos, normatizados no âmbito interno da corporação. Outro ponto que foi esclarecido também pelo comando da polícia militar foi a questão que Diego, né? Ele tinha sido afastado por 100 dias por tratamento psiquiátrico. E também foi esclarecido a questão que a Franciele teria pedido uma medida protetiva na sexta-feira. Então eles falaram por que que essa medida não foi atendida pela vítima. Vamos ouvir. A Franciele procurou a delegacia da mulher de fato com o propósito de solicitar ajuda no domingo, né? Dia 12. À tarde ela registrou um boletim de ocorrência e ela pediu medida protetiva de urgência. Até então ela não tinha feito isso. Só que o que acontece? A medida protetiva ela só tem validade, ela está em sistema. Mas ela só tem validade depois que o agressor ele é notificado. Até então ela não está em vigor. Então segunda-feira passou e terça-feira ela procurou a corrigidoria geral. Então enquanto ela estava fazendo a denúncia dela na corrigidoria, ele estava no quartel, mais ou menos no mesmo horário, pegando arma de fogo dele e não havia nenhuma restrição nem médica nem judicial para que isso acontecesse. Ou seja, entre as 3 horas, 15 horas e 30 até as 17 horas, infelizmente não houve tempo para que ninguém tomasse nenhuma medida nesse sentido. Ainda segundo a polícia, há indícios de que o crime teria sido premeditado e que Diego teria deixado uma carta. Mas o conteúdo dessa carta ainda não foi revelado. Riva? Um bom tempo não vai ser durante essa investigação porque ali pode ter uma série de coisas. Vamos lá. Esse é o segundo relacionamento que a Franciele saía de relacionamentos com policiais e relacionamentos absolutamente intensos e violentos. Havia outras denúncias dela contra um outro policial na corrigidoria, esse antigo companheiro, solicitação de medida protetiva, a mesma coisa que vinha acontecendo com o policial Almeida, com o PM Almeida. Franciele é mãe de três filhos, era mãe de três filhos, 28 anos, uma enfermeira e acontece essa tragédia. Agora, gente, foi sexta-feira que foi pedida essa medida protetiva. Muitas vezes não dá tempo do juiz emitir. Não dá tempo. Mas ali que chega a denúncia, a mulher já começa a ter essa proteção. Mas é uma história que vinha se desenhando terminar muito mal. E terminou. Vinha se desenhando terminar muito mal. E não teve outro jeito. Nesse local que o Rafael está, aquela coincidência que eu falei, no sábado a nossa equipe foi acionada e foi até o local. Nesse mesmo local. A nossa equipe não mostra, óbvio, porque ali teve um suicídio nesse mesmo local. Que maluquice, né? No sábado. Essas coincidências que esse caso tem que são impressionantes. Obrigado, viu, Rafa? Valeu pela sua informação. Daqui a pouco você volta a conversar com a gente. Está aí a região que nós estamos mostrando para você, nesse momento onde tudo aconteceu. Vem cá!